Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Iniciamos mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago as palavras do Papa Francisco sobre o tema deste mês, jovens peregrinos. E o tema do programa de hoje é jogar sem desistir e sem se aposentar antes do tempo. Ainda centrado no tema da Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia, felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, o Papa continua a explicar sobre a misericórdia de Deus e o que podemos aprender dele. Escutemos o que disse aos jovens. Um coração misericordioso tem a coragem de deixar a comodidade. Um coração misericordioso sabe ir ao encontro dos outros, consegue abraçar a todos, sabe ser um refúgio para quem nunca teve uma casa ou perdeu-a, sabe criar um ambiente de casa e de família para quem teve de emigrar. Um coração misericordioso sabe partilhar o pão com quem tem fome e abre-se para receber o refugiado e o migrante. Dizer misericórdia juntamente convosco é dizer oportunidade, é dizer amanhã, confiança, abertura, hospitalidade, compaixão, é dizer sonhos. Mas vocês são capazes de sonhar? Pois bem, quando o coração está aberto e é capaz de sonhar, há lugar para misericórdia, para acarinhar os que sofrem, para aproximar-se daqueles que não têm paz no coração, carecem do necessário para viver ou falta-lhes a coisa mais bela, a fé. Não quero ofender ninguém, mas entristece-me encontrar jovens que parecem aposentados antes do tempo. Isto deixa-me triste. Jovens que parecem ter se aposentado aos 23, 24, 25 anos. Preocupa-me ver jovens que desistiram antes do jogo, que se renderam sem ter começado a jogar. Entristece-me ver jovens que caminham com a cara triste, como se a sua vida não tivesse valor. São jovens essencialmente chateados e chatos, que chateiam os outros. É duro ver jovens que andam à procura da sensação de se sentir vivos, por vias obscuras, que depois acabam por pagar, e pagar caro. Por isso, queridos amigos, estamos aqui reunidos para nos ajudarmos uns aos outros, porque não queremos deixar que nos roubem o melhor de nós mesmos. Não queremos permitir que nos roubem as energias, que nos roubem a alegria, que nos roubem os sonhos com falsas ilusões. Um país distante eu andei, livre e feliz, queria ser, exigi os meus direitos, e pra bem longe eu parti. Deixando-o só para meu pai, imensa dor, imensa dor, imensa dor. Festas e prazeres, ilusão, amigos e amores que se vão, desamparo e fome, desprezo e solidão. Me perguntei Por que viver assim Eu senti saudade do meu lar E vontade imensa de voltar Sim, regressarei confiante E pedirei E pedirei Perdão meu pai Em tua casa Ficarei Te servirei Te servirei Te servirei Filho, meu amor é bem maior Jamais Jamais me cansei de te esperar Hoje em ti a vida É um novo amanhecer E serás livre E serás livre E sempre mais feliz Aleluia Aleluia Aleluia, danças e canções Mesas Mes a farta forças A brindar Este filho estava morto E hoje volta a viver Vem Até o céu Conosco vem Se alegrar Se alegrar Pai Pai no teu abraço Renascemos Na alegria Do reencontro E do perdão Caminhando A esperança Anunciaremos A boa Nova No teu reino De misericórdia E a festa Da vida Sem fim Rezemos Pedimos a ti Espírito Santo Que renove a nossa juventude E que não tenhamos Jovens aposentados Que desistem Antes do jogo E se deixam levar Por falsas ilusões Que o Espírito da verdade Fé e amor Esteja com todos eles Amém Pai no teu abraço Renascemos Na alegria Do reencontro E do perdão Caminhando Na esperança Anunciaremos A boa Nova No teu reino De misericórdia Minha Festa Da vida Sem fim Voltaremos Voltaremos a nos encontrar Aqui pela Paulinas Web Rádio No próximo programa Neste mesmo horário Um grande abraço E até lá Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção Uma produção de Paulinas Rádio Frei Luiz Paulinas Paulinas